Olá, hoje iremos falar sobre a doença inflamatória pélvica. A doença inflamatória pélvica é uma doença comum. Ela está presente em cerca de 9% das mulheres que consultam por dor pélvica. A etiologia da DIP está relacionada com uma infecção polimicrobiana que envolve o trato genital superior feminino. A presença de bacteriose vaginal e de outras doenças sexualmente transmissíveis reduz a expressão de antimicrobianos naturais que estão presentes no muco cervical, como a helafina e esilpi. Na América Latina, o streptococcus e o estafilococcus são os agentes etiológicos mais prevalentes, sendo que a presença da clamídia e do gonococco é quase ausente, podendo chegar até 3%. Todavia, nos Estados Unidos, a clamídia e o gonococco são os principais agentes etiológicos da DIP. Para realizar o diagnóstico de DIP, é necessário verificar aspectos da vida sexual da paciente e se houve uma história recente de manipulação do útero. Por exemplo, uma colocação de um dispositivo intrauterino, uma esteroscopia ou uma esterossalpingografia. Contudo, há casos de mulheres com DIP, confirmado por laparoscopia, que não tiveram relação sexual. Uma infecção descendente, por via linfática ou hematogênica, poderia explicar o quadro infeccioso. Portanto, a ausência de relação sexual não exclui a chance de ter DIP. De acordo com o CDC, o diagnóstico de DIP é clínico. Deve ser considerado quando a paciente tem dor pélvica ou em hipogastro, há menos de 30 dias, acompanhado de dor à mobilização do colo uterino ou dor uterina ou dor anexial. Mais importante de tudo, sem outra causa identificada. Portanto, os exames complementares servem para identificar outros diagnósticos diferenciais. Por exemplo, apendicite, gravidez ectópica, ruptura de cisto anexial, torção de anexo, endometriose. Além de infecção urinária, gastroenterite, neumonia, litíase renal ou biliar, adenite mesentérica devem ser consideradas na história e na investigação. A ausência dos critérios adicionais afastam a chance de DIP, mas eles não são necessários para o diagnóstico. Os exames de imagem podem identificar a presença de abscesso tubo-ovariano, confirmando a DIP, mas a sua ausência não afasta o diagnóstico. A endometrite diagnosticada pela patologia e a laparoscopia não tem apoio para o seu uso rotineiro. Os exames apresentados nesse slide, quando negativos, afastam a possibilidade de se ter DIP. A razão de verossimelhança é de 0,005. Por não haver um padrão ouro no diagnóstico, o limiar para tratar a DIP deve ser a partir da incidência da doença, isso é, com 9%, após termos afastado as outras causas. O motivo desse baixo limiar é pelas sequelas que estão associadas à DIP, dor pélvica crônica, infertilidade e gravidez ectópica. No HCPA, utilizamos o tratamento ambulatorial em casos de dor leve e moderada, definida por dor menor do que 5, numa escala de 0 a 10. Temos ainda, em situações especiais, o uso de um esquema de hospital-dia, utilizando gentamicina e clindamicina por via intravenosa. Em casos que precisam de internação, o esquema intravenoso é utilizado. Não há evidências que um esquema seja superior a outro, desde que tenha uma ampla cobertura. Se a paciente não obtiver uma melhora clínica em 48, 72 horas, o caso deve ser reavaliado. As possíveis causas para falha podem ser Erro diagnóstico Falta de cobertura antimicrobiana, devendo-se trocar para um esquema de segunda linha, ou a presença de abscesso tubo-ovariano. A maioria dos casos de abscesso tubo-ovariano responde a um esquema antimicrobiano tríplice, ou com ampicilina, subactam e doxicicilina. Não há necessidade de drenagem desses casos. Contudo, quanto maior for o abscesso, menor será a chance de responder clinicamente. Cerca de um terço das mulheres que tiveram DIP terá novo episódio em dois anos. Essa infecção altera o epitélio das tubas, gerando assim, a hidrossalpinge. A hidrossalpinge, por sua vez, está associada à redução da helafina endometrial, uma molécula antimicrobiana natural. Com isso, as alterações estruturais e funcionais que ocorrem na tuba uterina, aumentam o risco de gravidez ectópica e infertilidade. Por fim, as aderências, resultantes do processo inflamatório, poderá gerar dor pélvica crônica.